Desde o nascimento, as vacinas sempre fizeram parte da nossa vida. Protegendo contra o sarampo, contra pólio e tantas outras doenças. Agora, chegou a hora da vacina proteger o seu filho de 5 a 11 anos contra a Covid. Acesse o Saúde Digital e faça o cadastro do seu filho. As vacinas sempre protegeram as crianças. Contra a Covid não será diferente. Prefeitura de Fortaleza. Prefeitura de Fortaleza.